Está preso o maior assassino da história recente deste país. O maníaco do parque. Este cidadão aqui, ó. Meu nome é Lúcia. Eu tenho 22 anos. Eu não sei como é que isso aconteceu. Diga-me onde você dorme. Já são quatro mulheres encontradas sem vida no parque do estado. Por acaso vocês têm alguma pista nova? Esse crime não é comum. Quando você tiver alguma coisa pra mim, você me procura. Uma mão lava a outra, meu amor. Helena. Já são mais dois copos mordidos no parque do estado. O que você quer? Retrato falado. Os caras prendem o nosso maníaco. Vamos escrever sobre quem? Cadê você, filho da puta? Meu amor. Meu amor. Onde você irá? Eu vou. Onde é que eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou. Onde eu vou. É isto! Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? AQ fijinha vai. Onde eu vou. Onde eu vou. Da vida. Onde eu vou? Obrigado.